Fala, meus amores! Hoje, nesse vídeo, eu vim contar pra vocês por que eu, Carol, não invisto no IVVB11 e invisto num ETF no exterior, que eu vou contar pra vocês ao longo do vídeo por que vale mais a pena. Mas, pra quem me pergunta, porque muita gente me pergunta, né, Catochinho, o que é o IVVB11? O IVVB11 é um ETF que replica o índice do S&P 500, que representa as 500 empresas maiores americanas. E a gente vai explicar pra vocês direitinho nesse vídeo por que não investimos no IVVB11. E a primeira desvantagem, anota aí, é que você está investindo através de um intermediário num ETF dos Estados Unidos. Você não está investindo diretamente nas ações americanas. E tem mais um detalhe, você está investindo em reais. Pra vocês entenderem, pessoal, o IVVB11, ele é um fundo que investe num ETF americano. Ou seja, ele é um fundo que investe em outro fundo, que chama IVV. Você não está investindo diretamente aí nas ações americanas. Esse é o primeiro ponto e você está investindo em reais num fundo que investe em outro fundo. E eu vou te mostrar e vou te contar por que muitas pessoas investem em ETFs americanos, inclusive eu. Olha só, o ETF IVVB11, que você investe aqui no Brasil, ele tem a taxa de administração maior do que se você investisse em um ETF direto nos Estados Unidos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um ETF que eu invisto, que é o ETF da Vanguard, que é o VOO, ou VOO, ou VOO. Tá, gente? Esse ETF você paga uma taxa de administração de 0,03%. Enquanto que o IVVB11 aqui, você vai pagar uma taxa de administração de 0,24%. Ou seja, olha só, de 0,03%, que é o que eu pago de taxa de administração no ETF VOO, para 0,24% que eu pagaria se eu investisse no IVVB11, eu estou pagando 8 vezes a mais de taxa de administração. E pra mim isso não faz sentido. E tem mais um segredo que a gente aqui conta pra você. Olha só, quando você investe no IVVB11, você já paga uma taxa aí de 0,24% ao ano. Só que, como a gente falou no começo do vídeo, o IVVB11, ele investe num ETF que se chama IVV lá fora, que você paga uma taxa de administração também. Ou seja, somando a taxa que você paga aqui no Brasil, mais a taxa que você também paga, porque o IVV também tem taxa de administração, soma aí na tela, catóxinho, pra eles, de 0,28%, meu amor. Então não faz sentido, não faz sentido você pagar a taxa de administração do IVVB11, mais a taxa do ETF que ele investe lá fora, que é o IVVB. E tem mais um detalhe, catóxinho, que a gente aqui conta muito no canal. E a gente vai contar pra você que é a questão dos... Dividendos. Dividendos, catóxinho. Olha só, gente. O IVVB11, quando você investe aqui, já saiba. Você que pensa em viver aí de longo prazo, de renda, o IVVB11 não paga dividendos, tá, gente? Enquanto que o ETF voo, que eu falei pra vocês que eu invisto diretamente lá pela minha corretora no exterior, ele paga dividendos. A maioria dos ETFs americanos pagam dividendos. E tem mais um detalhe, catóxinho, paga em... Dólar. Em dólar, gente. E aí vem aquela pergunta de ouro, né, catóxinho? Como que eu faço pra investir nesse ETF? Viou o que a Carol me falou. Olha só, aqui pela corretora brasileira você não vai conseguir investir. Mas, como sempre a gente traz soluções, eu já falei pra vocês, gente, que é muito importante diversificar a carteira de vocês, que é muito importante dolarizar a carteira. A gente vê uma diferença muito grande da bolsa americana para a bolsa do Brasil. O dólar é uma moeda muito mais forte que o real e tem que sim se preocupar em investir no exterior. E uma boa maneira de investir são através dos ETFs, tá, gente? E como é que você vai investir no ETF voo? Através... Eu já falei aqui pra vocês que eu invisto através da corretora Avenue, tá, gente? Carol, a corretora Avenue, ela é uma corretora norte-americana? Sim, só que ela tem uma grande vantagem. A plataforma é toda em português, Catoche. E eu não sei se você sabe, 95% das pessoas aqui não falam inglês. Ou seja, você quer investir lá fora, você tem que ter facilidade, meu amor, porque são muitas regras técnicas, muitos nomes em inglês e você pode se confundir. A gente vai deixar aqui, né, Catoche, na descrição desse vídeo, você, meu grande investidor, minha grande investidora, o link de abertura aí na corretora Avenue, tá, gente? E não se preocupem, porque a plataforma é toda em português, facilita os brasileiros aí de investirem no exterior. E olha só como é importante, né, gente? Tem que começar a pensar em dolarizar a carteira. Olha só essa crise, como mostrou a importância da diversificação de carteira. Mas você que fala, Carol, poxa, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, como é que eu abro a conta na corretora? Também vamos deixar, né, Catochinho? aqui, ó, bem aqui, um vídeo pra você com os passos de como abrir a conta aí na Avenue, tá bom, gente? É gratuito, digitalmente, você vai demorar aí 10, 15 minutinhos e vai começar a investir devagarinho no exterior. E lembrando, pessoal, que você consegue investir a partir de 10 dólares, tá? Você não precisa ter um baita dinheirão pra começar. Fiquem com Deus, voa Brasil, eu quero voar, mas eu quero que você voe também. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.